Olá, seja muito bem-vindo a este seu programa. Hoje pretendo falar acerca de teorias de motivação. A motivação é dos fatores mais importantes, não só na sua vida, não só em si como líder, bem como também em toda a sua organização. Colaboradores, funcionários motivados, eles vão trazer uma grande produtividade na sua organização. E sabe qual é o resultado disso, não é? O aumento da rentabilidade, ou seja, o sucesso de toda a organização. Por outro lado, um colaborador desmotivado, ele vai render pouco, ele vai produzir pouco. A rentabilidade da organização, ela começa a decair. Agora imagine, não é um colaborador, mas serão vários colaboradores desmotivados. As consequências poderão ser, não apenas más, poderão ser muito graves ou até mesmo extremamente perigosas para qualquer organização. Então a motivação é das coisas mais importantes em qualquer organização. Um líder, para ser um líder eficaz, ele tem que saber como motivar o seu time, como motivar os seus colaboradores, como motivar os seus funcionários. E não apenas esses, bem como também os seus próprios clientes. Lembre-se, liderança é uma arte. E liderança é a capacidade de obter resultados através das outras pessoas. Liderança é a capacidade de transformar um grupo de pessoas num verdadeiro time unido, um time coeso, um time que contribui com tudo aquilo que são as suas capacidades pessoais, individuais, sendo projetado todos esses esforços num sonho, num plano, num projeto, que é comum a todos, o projeto da sua organização. Então é extremamente importante você, como líder, saber como motivar os seus liderados. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje, neste seu programa, nesta lição. Motivação é um motivo, é uma razão pela qual a pessoa se apaixona, a pessoa se entrega, a pessoa, ela conduz tudo aquilo que são os seus próprios conhecimentos e capacidades individuais, onde ela reproduz todo esse esforço num bem comum. Quão importante é que todos os seus colaboradores, eles sejam motivados. A motivação envolve três componentes importantes. A direção, o esforço e a perseverança. A direção é aquilo que a pessoa tenta fazer, para onde é que ela está a ser conduzida, onde é que ela quer chegar. É a direção, é o rumo, é o caminho a seguir. O esforço é a força ou o empenho com que a pessoa, ela tenta alcançar esse objetivo. E a perseverança é durante quanto tempo é que a pessoa consegue se manter com essa atitude. Então estes são três componentes muito importantes. A direção, o esforço e a perseverança. É muito importante aprender a motivar o time, os seus colaboradores. É muito importante um líder, ele aprender também a se automotivar, motivar-se a ele próprio. É muito importante que um líder, ele aprenda a trazer motivação em todo o trabalho, para todo o time. Motivar as outras pessoas significa proporcionar certos determinados benefícios ou condições para que a pessoa atinja um determinado estado emocional e psíquico que lhe permita realizar todas as suas tarefas e ações que de outra forma não poderia realizar. Lembre-se sempre, não existe liderança sem um líder guiar as pessoas tocando nas suas emoções. Não existe motivação sem um líder guiar o seu time tocando nas suas emoções. A motivação, ela pode vir de fora por fatores externos. Mas a motivação mais excelente e mais importante, mais duradoura, é aquela motivação que vem de dentro dos seus liderados. E para que tudo isso possa acontecer, há determinadas condições que precisam de ser supridas. Eles precisam de estar, digamos, confortáveis a vários níveis. E é sobre isso que iremos também falar nesta lição. Motivar-se a si próprio significa que o líder, de uma forma livre e espontânea, ele decide seguir um determinado rumo, uma determinada conduta, um determinado comportamento. É algo que é uma escolha pessoal. É algo que a pessoa escolhe. Eu quero seguir com determinação, com empenho, com dedicação este determinado projeto. E é nessa decisão que a pessoa se automotiva. Muitas vezes as circunstâncias podem ser muito desfavoráveis. Muitas vezes o cenário económico pode não ser o mais adequado. Mas ainda assim, no meio dos maiores dos problemas, a pessoa se pode automotivar. E esta é das maiores qualidades que um bom líder, um bom líder pode ter na sua vida, na sua personalidade, no seu caráter, na sua forma de estar e de agir. Bem como também a motivação em todo o trabalho, que é tão, tão importante. Teorias de motivação. Gostaria muito de falar hoje e dar foco a uma teoria, que é das teorias mais conhecidas no mundo da gestão, no mundo da liderança. Que é a hierarquia das necessidades de Maslow. Onde irei falar acerca da pirâmide de Maslow. Os seres humanos, todos eles são motivados de uma forma a suprir sempre as suas necessidades. Aquelas necessidades que não estão ainda satisfeitas. Todo o ser humano tem esse instinto, lutar para suprir essas necessidades. E existe toda uma hierarquia, existe uma cadeia, digamos, de prioridades. Onde todo o ser humano, onde quer que ele esteja, seja lá o tipo de cultura que possa ter. Isto é algo que é comum a todo o ser humano. Existem prioridades na satisfação dessas necessidades. Isto é muito importante para que todos os líderes possam entender. Uma organização bem-sucedida é uma organização onde todo o time está empenhado. Onde todo o time está animado. Onde todo o time está a contribuir com o seu melhor. Para o alcance de um sonho, de um projeto, de um objetivo, de um alvo estabelecido. Para que isso possa acontecer, é muito importante. Que todo o líder de toda a organização tenha consciência disso mesmo. Segundo o psicólogo Maslow, existem cinco tipos importantes de necessidades. A primeira delas são as necessidades fisiológicas. São aquelas necessidades básicas e alimentares, tais como o ar, a água, a comida ou o sono. São necessidades que precisam de ser satisfeitas. De outra forma, a pessoa se sente incomodada, ela se sente irritada. Imagine isto. Imagine que você está no meio de uma atividade que você até gosta. Algo que você tem prazer. Você está junto com a sua família. Você está a desenvolver um projeto que é a sua paixão. Algo que você gosta muito. Mas, de repente, você tem vontade de ir à casa de banho, ao banheiro. Você tem uma vontade. Ou então, você começa a ficar com muita sede. Aquela sede que a pessoa já nem consegue pensar em mais nada. Ela fica mesmo com sede. Eu lhe quero dizer, essa pessoa, enquanto não suprir essa necessidade, ela não vai conseguir estar motivada com outras coisas. Ela não vai conseguir estar envolvida com a sua cabeça num determinado projeto, seja lá aquilo que for. Não vai. Porque existem necessidades básicas, que são elementares, que precisam de ser supridas. E o ser humano, ele é assim mesmo. Quando estas necessidades, elas não estão supridas, elas não estão satisfeitas, há como que um desligar psicológico, psíquico, em que a mente se desliga de todas as outras coisas que são secundárias, para ficar focado nestas mesmas. E isto é muito, muito importante. É importante perceber que todos esses sentimentos de irritação, de mal-estar, que são resultado da insatisfação dessas necessidades, motivam a pessoa, ou desmotivam a pessoa, para alcançar determinados projetos, determinados objetivos. Segundo, são as necessidades de segurança. São aquelas necessidades onde a pessoa precisa de estabilidade, precisa de segurança. E lhe vou dar um exemplo. Em Portugal, nos últimos anos, tem decorrido uma grave crise, como há muito tempo não existia. E segundo, os relatórios farmacêuticos, a venda de medicação contra a depressão, contra problemas de ansiedade, de mal-estar, do sistema nervoso, tem subido a pico, como nunca. Têm sido vendidos, como há muito tempo não acontecia, em Portugal. Ou seja, a crise é muito mais do que financeira. É algo que afeta as famílias. É algo que afeta o indivíduo. É algo que afeta o interior do indivíduo. As pessoas deixam de sonhar, as pessoas deixam de lutar, porque elas sentem que existe o risco da falta de segurança, de estabilidade nas suas vidas. Isso é algo que é muito grave. Algo que nunca pode acontecer na sua organização, nunca pode acontecer nos seus liderados.